Você que é do signo de peixes, o seu desafio nesse mês de julho de 2016 é não ser muito apegado à pessoa amada. Dê espaço para as pessoas em geral na sua vida, principalmente na parte do amor. Lembre-se, o outro precisa da sua privacidade, do seu momento. E lembre-se também que o seu amor faz parte e ajuda muito o outro. A outra pessoa se sente verdadeiramente amada por você, mas deixe que a pessoa sinta também a sua falta. Essa é a dica. Eu indico que você faça o Salmo 42 duas vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Faça todos os dias nesse mês de julho. O Salmo 42, Pesciano, vai te ajudar muito a você encontrar o seu ponto de equilíbrio. Boa sorte.